O meu nome é Luís Gomes, trabalho no Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da Universidade de Aveiro e este gabinete foi criado em 2003 com missão de promover a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho dos alunos da Universidade de Aveiro. Eu orientei um pouco a minha apresentação naquilo que nós fazemos, não naquilo como fazemos, que seria talvez mais interessante e no fundo que espelharia melhor aquilo que são as boas práticas, mas também dado temos só sete minutos, eu vou realmente expor aquilo que fazemos e depois também poderemos obviamente trocar algumas impressões durante estes dois dias de trabalho. Importa também dizer aquilo que não fazemos e na Universidade de Aveiro nós temos outros gabinetes paralelos ao Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais que desempenham algumas funções e desenvolvem algumas ações que já foram aqui mencionadas por outros gabinetes, como é o caso do fomento, por exemplo, do empreendedorismo. Nós temos realmente uma enquadora de empresas que lida com essa matéria. Temos também um observatório da empregabilidade, no fundo, que lida com os números e com os dados da empregabilidade dos diplomados da Universidade de Aveiro. Temos um gabinete do antigo aluno, portanto, que faz uma ligação mais institucional aos nossos antigos alunos. E depois temos o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, que está inserido numa área maior, uma área de mobilidade e integração profissional e que é composta quer pelo GESP, o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, quer pelo nosso Gabinete de Relações Internacionais. Estas competências que eu enumero ali foram retiradas daquilo que é o despacho de criação do Gabinete de Estágios, mas que basicamente se espelham depois naquilo que são as áreas estratégicas do nosso gabinete. E importa também dizer que nós somos um gabinete que é transversal a toda a Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro está dividida em departamentos e escolas, mas estamos praticamente todos reunidos num campus universitário, à exceção de algumas escolas da Universidade de Aveiro. Mas de facto somos uma instituição transversal a toda a Universidade de Aveiro, portanto damos apoio, neste momento são cerca de 18 mil alunos da Universidade, espalhados por dezenas de áreas de formação e que vão desde os sedes dos cursos de especialização tecnológica, passando pelos primeiros, segundos, terceiros ciclos. O nosso gabinete tem, para além, obviamente, da coordenação, tem três técnicos associados que basicamente se espelham naquilo que são estas áreas de intervenção. E que, digamos, já foi falado aqui pelos colegas, nós não fazemos muitas coisas se calhar diferentes do que é feito pelos vossos gabinetes. Temos, de facto, uma área que presta apoio e faz a orientação dos alunos da Universidade de Aveiro, quer seja através de workshops técnicas de procura de emprego para grupos mais alargados, quer seja através de consultas individuais para os nossos alunos. E esta área, importa também ressalvar que nós não fazemos orientação vocacional, é que fazemos uma orientação para a inserção profissional. Temos também uma área na qual é um ensino que tem a ver com o contacto permanente com empresas e entidades que são potencialmente empregadoras dos nossos diplomados. Estas áreas que espelho ali, digamos, estão todas elas interrelacionadas. Obviamente que não se consegue a inserção dos nossos alunos sem este contacto permanente com as empresas. E depois temos ali uma terceira área que tem a ver com a angariação, com as candidaturas de gestão de projetos de mobilidade, que até poderia ser entendida como uma sub-área das restantes que enumerei, mas que pela sua dimensão e importância ocupa também ali um espaço muito importante na nossa atuação. E que tem a ver com a gestão de projetos como o programa Leonardo da Vinci, Erasmo Estágio, o programa de estágio da IAEST, e também aqui a participação em redes de mobilidade internacional. Portanto, redes com outras universidades e também com empresas parceiras internacionais. Eu enumerei ali alguns serviços e atividades que nós promovemos, no fundo também aqui visando ali um pouco aquela seta de espelhar aquilo que são as interações constantes entre os nossos diplomados e instituições e empresas potencialmente empregadoras. Nós temos um portal, o portal de ofertas e currícula. Isto foi um portal que foi criado já em 2005, com o objetivo de fazer realmente esta aproximação entre os nossos diplomados, essencialmente, e as empresas. E, portanto, este portal penso que será em tudo semelhante a alguns dos portais que já foram apresentados pelos colegas. É um portal que permite aos nossos alunos e diplomados uma inscrição no mesmo, no fundo, onde disponibilizam os seus dados curriculares e permite também às empresas a disponibilização de oportunidades para estágio ou emprego. E quando falo em estágios, nós importa também salientar que a nossa atuação não se foca nos estágios curriculares ou nas dissertações ou projetos em contexto empresarial. Essa matéria, que também tem um forte cariz académico, é gerido por cada um dos departamentos e escolas da Universidade. Nós atuamos realmente, essencialmente, a nível do emprego e dos estágios com um cariz extracurricular. E, portanto, este portal faz essa ligação. É um portal exclusivo para os nossos alunos e diplomados, ao contrário de alguns que foram aqui, certamente, apresentados. É exclusivo para os nossos alunos. Portanto, é necessário que seja aluno ou tenha sido aluno para aceder a este portal. Eu, neste momento, não sei precisar os números, mas nós temos, neste momento, não ativas... Ou melhor, as empresas que estão inscritas no portal, obviamente, não estão todas ativamente a utilizar o portal, mas temos cerca de 3 mil e qualquer coisa empresas no portal. E, em termos de alunos inscritos, ativos, temos uma média de 1.500 alunos ativos no sistema. Depois faço ali referência, realmente, e já referi, às nossas consultas para orientação profissional. São consultas individualizadas para os nossos alunos, onde ajudamos a preparar os CVs. Depois, fazemos preparação para entrevistas e, digamos, orientamos também no sentido de eles conseguirem mais facilmente orientar o seu processo para a interada no mercado de trabalho. Depois fazemos também workshops técnicas de procura de emprego, alargados a um número maior de alunos, cerca de 30 a 40 alunos, e fazemos isso regularmente, praticamente semanalmente. Promovemos também com os alunos e com as empresas ações de aproximação. Eu dou ali o exemplo do Fórum 3E. O Fórum 3E é a nossa feira de emprego. Há pouco os colegas de Colimbra falaram da questão polémica das feiras de emprego. Nós vemos a nossa feira de emprego não como um fim, mas como um meio. Já vamos fazer, este ano vamos fazer a 10ª segunda edição. E, de facto, nas primeiras edições as empresas vinham à Universidade para apresentar oportunidades concretas de emprego. Hoje em dia isso já não acontece. Vêm para, no fundo, também fazer a autopromoção junto dos nossos diplomados e, no fundo, também para servirem de referência para um futuro profissional dos nossos alunos. E nós achamos que isso também é importante ser incentivado. E para terminar, Luís? E para terminar, fazia apenas, aqui só já referiu a gestão dos programas de mobilidade, a participação e redescoração. Fazia apenas aqui também ali a ressalva da dinamização de estágios extracurriculares. Nós, de facto, promovemos os estágios extracurriculares dos nossos alunos e diplomados, portanto, fora do contexto curricular. Anualmente, o próprio gabinete dinamiza cerca de 80 a 90 estágios para os nossos alunos e achamos que isto realmente é uma porta de entrada para o mercado de trabalho dos nossos diplomados. Portanto, eu não me vou alongar mais. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Luís Gomes. Agradeço a vossa atenção.